O vídeo de hoje será sobre a garotinha chamada de Mini-Médium Maite, que tem flash de lembranças de outras vidas. O diálogo entre filha e mãe se transforma em uma aula despertando a potência da criança através da mediunidade. No diálogo a seguir, a filhinha fala para sua mãe que sua vovó Bisa já havia nascido de novo. Surpresa, sua mãe pergunta se realmente era verdade, e a criança afirma dizendo que sim, mas na barriga de outra mamãe. É muito interessante, veja. A vovó Bisa já nasceu de novo, você acha? Sim, mas na barriga de outra mamãe. Mas ela continua sendo da nossa família. Ah é? Vai sempre ser da nossa família? Vai. Mas e agora, você sabe onde ela está? Sim, está aqui na terra. Sua mãe pergunta como ela saberia dessas coisas, e a criancinha diz, eu nasci para isso. O mais interessante é que ela diz que aprendeu com dois anos e não foi com nenhum humano, e que sempre soube dessas coisas. Como que você sabe disso? Eu sei. Eu, eu, eu nasci para isso. Eu nasci para aprender. Eu aprendi com dois anos e com mamãe e com nenhum humano. Outro ponto interessante do diálogo entre mãe e filha é quando a mãe pergunta, como que é isso? E a garotinha responde que vê tudo isso porque ela vê com os olhos da testa. Nossa, você sempre soube dessas coisas, filha? Sim. E você gosta? Como que é isso? É só aprender. Eu vejo isso, eu sei disso porque eu vejo com o olho da testa. Por que, então, Deus permite a recordação de outras vidas? As recordações do passado acontecem pelo consentimento dos Espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, jamais por curiosidade. Podem também surgir sem causa aparente, com a permissão divina, como fleches, e muitas vezes são aprendizados solicitados pelo próprio Espírito, antes de reencarnar. E essa vovó Bisa, ela está aqui, aonde que ela está, você sabe? Na terra. Na terra? Mas em outra casa. Ela foi para outra casa? Sim. E na barriguinha de outra mamãe. Faz muito tempo atrás que ela morreu. Não é necessário lembrar de quem foi em outra vida. Basta estudar quem é no presente, e poderá julgar como procedeu no passado. Se durante a vida de encarnado, o ser humano não tem a lembrança da vida pretérita, algumas pessoas podem ter a intuição e as tendências que trazem seu perispírito ou campo mental, que a consciência pode aflorar em algum momento da vida. Eu só lembro que eu não tinha irmão. Ah, é? Não, não tinha irmão. Mas você está falando nessa vida de agora? Você, Maitê? Não, na outra vida. Primeiro, depois eu vim para essa família. A primeira vez que a Maitê experimentou e viveu a clara evidência dela, ela tinha três anos, gente. E um dia a gente estava em casa, se arrumando para dormir, tudo certo. Ela começou a ficar incomodada, ela ficou agitada. Aí ela veio e falou, mamãe, tá estranho, tá doendo muito, muito a minha testa aqui, ó. Minha testa tá doendo muito e eu tô vendo esse monte de gente. O que que tá acontecendo? Eu falei, nossa, que curioso, né? Como meu filho Oliver, que é mais velho, já tinha passado por algumas coisas antes, eu já tava meio que ciente de que a minha dignidade também ia dar sinais nela, né? E aí eu falei, filha, fica calma e me explica o que que você tá sentindo. Ela, eu tô com medo, não sei direito, esse monte de gente me olhando. Aí eu fui com a minha clara evidência e vi, gente, tinha uma fila de pessoas na janela do quarto dela, tudo parado olhando pra ela. Ela, mamãe, eu tô vendo um monte de gente morta, eu sei que essas pessoas não estão aqui, o que que eles querem? Aí eu expliquei pra ela que era clara evidência, que ela tava vendo as pessoas, às vezes esses espíritos, esses seres, eles vêm pedir ajuda, vêm pedir amparo, que ela virou um canal de apoio. Mas que não era hora, porque ela é criança. Então ela vai ter calma e ela não vai fazer isso agora. Ela falou, tá bom, mamãe, obrigada, eu vou avisar pra eles que eu sou uma criança, que só quando eu for adulta eu vou trabalhar com isso. Ai, que coisa mais linda. E aí depois ela ficou super calma, falou que tava sem medo e dormiu super bem. Vocês acreditam? Crianças como Maitê são especiais e tem o papel na reconstrução de uma nova era. Com certeza Maitê faz parte de uma geração de crianças com habilidades especiais, que se caracterizariam por serem muito inteligentes, criativas, sensíveis e espiritualizadas. Crianças conhecidas por serem amáveis, independentes, sossegadas e criativas. O que você faz no espiritual de legal? Ah, eu faço muitas coisas. Sim, faço remédio, faço aquelas estrelas do bem, faço um monte de coisa que nem dá pra falar direito. É, é? Tem um monte de coisa no espiritual. Sério, filha? Sim, nem dá pra falar tudo, porque é um monte. Nossa. Eu tenho um monte de coisa, nem dá pra falar tudo. E quando você vai pra lá? Como que você vai pra lá? Ah, usando o portão, ué. A gente faz um portal. A gente fez um portal que quando a gente quiser mudar de lugar, a gente só faz assim e daí aparece o portal. Ué. E você usa esse portal pra quê? Ué, pra levar os remédios na casa das pessoas que precisam. Hum, você ajuda as pessoas que precisam, uma cura, é isso? Sim, ajuda. Caraca, que legal. Qual que é o nome mesmo? Mariana. Ah, é a Mariana? Sim. O que que ela é sua? O que que ela faz com você lá no espiritual? Ah, ela, ela sempre, ela faz aquelas estrelinhas, porque as estrelinhas são do bem. As estrelinhas são do bem, então, por isso que minha amiga faz estrelinhas. Hum. Do espiritual. Por isso que eu gosto de cantar essa música sempre antes de dormir? Sim. É? É. Por isso que eu gosto. Entendi. Amém. Amém. Amém.